Boa tarde Santa Catarina, 14 de março de 2017, hoje é terça-feira e você confere agora os destaques da edição de hoje. Veículo atropela cavalo e jovem morre no planalto serrano. Começa júri popular de rapaz acusado de matar índio de apenas 3 anos no sul do estado. Transporte público vai parar as atividades na capital, saiba quando e porquê. E veja também, tomaram posse os novos membros da diretoria da Associação Catarinense de Rádio e Televisão. Continuamos contando com a parceria da Caerte, quer na área de serviços, nos editoriais, no jornalismo e mesmo na disseminação das campanhas publicitárias, etc. Tem muita informação para você no Repórter Band de hoje, agora você confere imagens ao vivo aqui das pontes em Florianópolis. Nesse momento, tempo bom na capital, 28 graus, agora 1 hora e 2 minutos ao vivo por todo o estado. Estamos começando mais uma edição do Repórter Band. E lembrando sempre que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, 4899904-9904. Curta a nossa fanpage facebook.com.br repórterband. Tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp, você pode mandar a sua sugestão de reportagem. E a gente começa falando que em Lages, no Planalto Serrano, a farmácia básica está com dificuldade na distribuição de medicamentos. E cerca de 500 pessoas passam por lá todos os dias à procura desses remédios. Por isso, a situação é complicada. A dona Dalma foi até a farmácia básica de Lages para buscar alguns remédios que precisava. Mas a resposta dela não foi bem a que ela esperava. A farmácia básica está assim. Prateleiras vazias, pouca medicação e pacientes decepcionados. De acordo com a secretária de saúde, isso ocorreu pela demora na burocracia da licitação. Medicamentos estão sendo comprados de forma emergencial. A situação nossa de medicamento está extremamente desagradável. É uma situação que eu não gostaria de estar passando. Tendo em vista que nós fizemos uma compra emergencial de medicamento no dia 3 de janeiro, quando nós assumimos. Chegou semana passada que a gente ainda está com dificuldade de distribuição. A coordenação da farmácia básica explica que até a chegada dos novos remédios, os profissionais da secretaria de saúde estão encaminhando os pacientes para as farmácias populares, onde alguns remédios são gratuitos. Segundo a secretária de saúde, a previsão para a chegada dos novos remédios é de 15 dias. A gente precisa estar com os medicamentos na farmácia. Porque nós precisamos garantir primeiro o fornecimento de medicamento no PA. Então, ali, como é 24 horas, nós não podemos deixar a população desassistida. Essas transições de governo, mudança de partido, mudança de prefeito, sempre prejudicando a população. E a secretária falou, ah, eu não gostaria de estar passando por isso. A gente sabe que ela não está passando por isso. Quem está passando é aquela senhorinha que falou antes, que saiu da farmácia chorando porque não tem o medicamento. medicamento para dor é algo extremamente necessário. Como é que a pessoa vai se virar sem aquele produto? É preciso dar uma atenção maior à população. Os políticos vão passando, vão se alternando no poder. E quem paga é sempre a população. Quem paga o preço é sempre a população. Eles não têm culpa que mudou o prefeito, gente. Vamos dar uma atenção para essas pessoas que precisam do serviço público. O corpo de bombeiros localizou o corpo do pescador que estava desaparecido em Itajaí. O homem estava a bordo de uma embarcação pequena que acabou... Deveria, inclusive, ter retornado para casa durante a tarde de ontem, mas acabou não voltando. Duas embarcações e o arcanjo do corpo de bombeiros auxiliaram nas buscas. E o Marcos Pereira Bento, acabou o corpo aí do Marcos Pereira Bento, acabou sendo localizado lá em Itajaí. Ele saiu ainda no domingo para pescar na região entre as praias de Pissarras e da Penha e deveria ter retornado para casa durante a tarde. O corpo do pescador foi encontrado agora pela manhã pelo batalhão de operações aéreas. A gente lamenta e divulgamos ontem aqui à noite, no Banho de Cidade, a gente divulgou a procura por esse rapaz. Infelizmente, o corpo dele foi localizado na manhã de hoje. E começou também hoje o júri popular de um jovem que é acusado de matar um índio de três anos de idade lá no sul do estado. Pode rodar. O jovem Matheus de Ávila Silveira, de 24 anos, confessou ter matado Vitor Pinto. O menino indígena, de apenas dois anos, foi assassinado no colo da própria mãe. O crime ocorreu no dia 30 de dezembro de 2015, em frente à rodoviária de Imbituba. Matheus chegou a ser diagnosticado com transtorno de personalidade. Se ele for condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. E nós vamos acompanhar aí essa situação e amanhã a gente traz, quem sabe, já o resultado desse júri popular aí. A gente que acompanhou de perto o caso desse índiozinho. Foi destaque, inclusive, nacional essa situação. O rapaz acabou esfaqueando o índiozinho enquanto ele se alimentava no colo da mãe, ali próximo à rodoviária de Imbituba. A gente vai seguir acompanhando para saber o desfecho desse caso triste que ocorreu em Imbituba, no sul do estado. E nós falamos aqui no Repórter Band, na semana passada, que um jovem de 20 anos atirou contra quatro pessoas e ele havia sido preso, inclusive, em flagrante. Mas ele foi solto horas depois por uma decisão judicial. A juíza entendeu que o rapaz não colocava em risco a sociedade, pois se tratava de um acerto de contas entre facções criminosas. Pois bem, o jovem de 20 anos já possuía 14 passagens policiais. E depois de ter sido colocado em liberdade na semana passada por essa decisão aí, no mínimo, curiosa da juíza, Outro juiz, agora, decretou a prisão preventiva do mesmo jovem. O magistrado entendeu que existem provas suficientes para que o pedido seja feito, já que ele praticou, em tese, os crimes de tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, sendo que, no momento da prisão, inclusive, o rapaz estava com uma arma e com munições. O mandado de prisão foi expedido na última sexta-feira e o rapaz agora é considerado foragido. É por isso que a gente diz que o trabalho da PM precisa ser valorizado, porque eles prenderam o cara em flagrante, ele tinha tentado matar quatro pessoas aqui em Florianópolis, quatro pessoas, ele baleou as pessoas, tá? Foi preso em flagrante com arma, com munição e a justiça colocou ele em liberdade. 14 passagens pela polícia e ele não coloca em risco a sociedade, de acordo com a decisão. Aí soltaram o cara, sei lá, 24 horas depois, novamente outra decisão judicial, pede a prisão dele. E fica a polícia militar no meio dessa confusão, porque prende no outro dia, solta e aí vem mandado de novo para prender. E é o nosso dinheiro, é o nosso dinheiro, é o risco da vida dos policiais. Prenderam o cara, ele estava armado. E se tivesse um tiroteio ali? Agora eles vão ter que prender de novo, rapaz. Quantas vezes eles vão precisar prender até que a justiça entenda que ele representa mesmo risco para a sociedade? A justiça precisa se decidir, porque é a APM que está dando a cara. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu três veículos clonados e prendeu quatro pessoas na BR-101. A operação da PRF e da APM ocorreu no quilômetro 73 da principal rodovia federal do estado, a BR-101, no município de Araquari, no norte catarinense. Os veículos haviam sido roubados aqui no estado, no Paraná e em São Paulo e seriam revendidos em Itajaí. Quatro homens foram presos e encaminhados à delegacia de Araquari, um deles com passagem por homicídio. Eles vão responder por associação criminosa, receptação, adulteração de veículo automotor e uso de documento falso. Mais um belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal em parceria com a Polícia Militar, sempre atentos, principalmente lá na região norte do estado, onde acontece muito disso. Muito. Principalmente ali pela ligação com Itajaí, Joinville e grandes cidades de Santa Catarina, que acabam tendo um índice aí de criminalidade um pouco mais alto. Mas a Polícia Rodoviária Federal, a APM, estão de parabéns. Prisão aí de quatro pessoas, três carros apreendidos. Parabéns à PRF e à APM. E o Ibama apreendeu seis toneladas de peixes, peixes que estão em extinção no litoral norte. Os peixes estavam em uma embarcação atracada em Itajaí. O peixe xerne-povoeiro, uma espécie capturada apenas em águas profundas e que está em extinção, foi apreendido aí nesse trabalho do Ibama. Para se ter uma ideia da gravidade desse crime ambiental, a multa é de R$ 5 mil por peixe. R$ 5 mil por peixe. A estimativa do Ibama é que o valor pago pelo proprietário, que terá que ser pago pelo proprietário da embarcação, pode chegar a R$ 1 milhão. E todo esse peixe apreendido que você vê aí nas imagens, foi doado para o programa Mesa Brasil, mais um trabalho importante do Ibama, que vem fiscalizando o nosso litoral e não passa nada. O pessoal capturou esse peixe em alto mar, em águas profundas, já foi apreendido e está aí. R$ 1 milhão de reais em multa, R$ 5 mil por peixe. Um peixe em extinção que foi apreendido agora e será doado ali em Itajaí. Parabéns para o Ibama também fazendo um belo trabalho em Santa Catarina. E uma jovem morreu depois que o veículo em que ela estava atropelou um cavalo no Planalto Serrano. O acidente foi registrado na BR-282 em Lages. A jovem de 18 anos estava no banco do passageiro do automóvel que bateu contra um cavalo. Com o impacto do acidente, ela acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local. O cavalo também acabou morrendo. E o motorista do veículo teve ferimentos leves, foi encaminhado ao hospital, mas passa bem. Infelizmente, aí uma morte, o animal solto na rodovia, isso é um problema que acontece em várias cidades, principalmente no interior de Santa Catarina. Esses animais que acabam se soltando, animais que são colocados para pastar ali ao longo da rodovia, acabam se soltando e colocam em risco toda a comunidade. Você que é proprietário de algum animal tem que ter muito cuidado, muita atenção, porque se o proprietário for identificado, inclusive, ele pode responder por isso. Porque a responsabilidade é dele, sobre esse animal que estava solto aí na pista. E o motorista não tem muito o que fazer nessas horas. Um animal de grande porte, à noite ainda, dificilmente ele conseguiria desviar do animal ali. Infelizmente, a jovem acabou morrendo. Então, você que é proprietário, tenha cuidado, tenha atenção, prenda bem esses animais, principalmente os animais de grande porte, ao longo dessas rodovias. E você vai conhecer agora a história do pequeno Pietro, de três anos. Ele é morador de videira e não enxerga. A família descobriu um tratamento, mas agora precisa de ajuda para colocar esse tratamento em prática. Pode rodar. Pietro nasceu com uma síndrome rara que compromete a visão. Ele nunca enxergou e os médicos garantiram que ele jamais caminharia. Um choque para a família que aguardava com ansiedade a chegada do pequeno. A médica veio nos falando que o Pietro não ia caminhar, não ia falar, que ele ia ficar vegetando. Conversa normal, ele é uma criança normal. Ele tem o dia a dia dele, é normal, sabe? Dia 12 de março, agora, domingo, fez um ano que ele começou a caminhar. Procurando uma cura para a doença do filho, Andressa descobriu um tratamento com células-tronco na Tailândia. Essa seria a única chance do Pietro poder enxergar. A gente descobriu através de um programa de TV e foi aonde a gente foi pesquisando para entrar em contato com a avó da Giovana. Que nós assistindo o programa, foi falado que ela tinha a mesma síndrome de Mosier, que é a mesma do Pietro, sabe? Então, para nós, aquilo foi uma luz no fim do túnel. O problema é que o tratamento na Tailândia leva, em média, 40 dias e o custo aproximado é de 140 mil reais. A família não tem condições de arcar com o valor e está fazendo uma campanha para buscar ajuda para o Pietro. A gente entrou em contato com a clínica, com uma brasileira que trabalha lá, a Inês. Ela mandou todos os laudos para ela e fiquei esperando um ok. Quando ela me mandou que o Pietro pode estar fazendo esse tratamento, a gente iniciou a campanha. Uma vaquinha, a Júdio Pietro, foi criada na internet e até agora eles conseguiram 1.210 reais e na conta corrente 940. Ainda há uma longa caminhada pela frente, mas a mãe do menino não perde a esperança. Por onde ele passa, só da gente falar dele para as pessoas, as pessoas já, como eu posso dizer, já gostam dele, assim, sabe? E por onde ele passa, assim, ele encanta, todo mundo, assim, se apaixona por ele, sabe? Aí a história do Pietro, a gente vai tentar ajudar esse menino aí, você também pode ajudar. A conta, inclusive, está na tela ali para a gente, você pode anotar aí. A conta e a agência é Banco Bradesco, tá? Está no nome do Pietro mesmo a conta, você está vendo aí na tela agora. Pietro tem um, como mostrou ali, tem um problema raro, ele não tem a visão e a família descobriu esse tratamento, mas que só pode ser realizado na Tailândia. Então o Pietro precisa bastante, tá aí, ó, conta poupança do Bradesco, Pietro Henrique Machado. E você vai ver também agora na tela a conta e a agência, tá aí o número da conta e o número da agência. Você também pode ajudar o Pietro ali, eles precisam de 140 mil reais para poder viajar para a Tailândia e fazer esse tratamento. Vamos torcer aí que a solidariedade do povo catarinense ajude mais essa criança aí a vencer essa batalha, que já que existe essa esperança de recuperar o menino Pietro, vamos tentar ajudar, né, pessoal? E depois do intervalo você vai conferir que o transporte público aqui de Florianópolis vai paralisar as atividades. Saiba quando e por quê. E um jovem continua desaparecido no Planalto Serrano. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Repórter Band. Não sai daí! Estamos de volta com o Repórter Band e você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 4899904-9904. Quero mandar aqui um abraço para o doutor André Bermudes, agora da Cadepol aqui em Florianópolis, delegado da Polícia Civil. Parabéns pelo trabalho realizado lá no sul do estado e agora sucesso nessa nova etapa aí da vida. Ele que está acompanhando o nosso Repórter Band. E você vai conferir agora a previsão do tempo direto da Ipagre. A gente vai conversar com a Gilsonia Cruz, meteorologista, que traz a previsão para os próximos dias. Boa tarde, Gilsonia. Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos. Tempo estável, seco em Santa Catarina. Aqui na imagem a gente observa que o sul do Brasil, a ausência de nebulosidade no sul do Brasil, por influência de uma massa de ar mais seco, um pouco mais frio. Essa massa deixou as últimas duas madrugadas, da terça e de segunda-feira, com temperaturas mais baixas. Tivemos aí na serra temperaturas que variaram hoje de 6 a 8 graus. Litoral com temperatura de 17, 18 graus. Mas agora durante o dia, como o sol predomina, vai fazer calor no período da tarde. E a máxima vai ficar aí de 28 a 30 graus na maioria das regiões. Nós ainda temos um vento de sudeste, em boa parte do estado, mas hoje ele vira para o quadrante nordeste. A intensidade é fraca, moderada desse vento. No mar ainda tem uma ondulação um pouco maior, em torno de 2 metros, em áreas mais afastadas, até 2 metros e meio. Então, uma atenção principalmente a pequenas embarcações ainda no dia de hoje. E amanhã isso muda. O mar fica mais tranquilo a partir de amanhã, quarta-feira. A massa de ar frio que predomina, ela se afasta para o oceano, faz com que a temperatura suba. Já na quarta-feira, as nuvens aumentam um pouco no nosso estado. E aí já começa a ter a condição das pancadas localizadas de chuva, amanhã à tarde. Principalmente mais da parte que vai do oeste ao Planalto, Vale do Itajaí e no litoral, de forma isolada, principalmente período do início do dia e final do dia. Jussânia Cruz, meteorologista da EPAG, se irã com as informações do tempo. É com você, Juan. Uma boa tarde. Obrigado, Jussânia. Boa tarde para você também. E amanhã tem mais Previsão do Tempo aqui no Repórter Norte. A gente mostrou ontem o caso de um rapaz desaparecido no Planalto Serrano. E ele continua desaparecido em Lages. Ele é estudante de odontologia. O jovem foi visto pela última vez saindo de casa durante a madrugada da última quinta-feira. Solta as informações para a gente. Douglas Francioli saiu de casa no bairro Universitário na madrugada de quinta-feira. Ele é estudante de odontologia. E os colegas de faculdade estão preocupados com o sumiço dele. Nunca imaginei que uma coisa dessa ia acontecer com uma pessoa tão próxima de mim. É difícil ver a pessoa todo dia assim e agora saber que está desaparecida. A gente sempre está junto na hora do intervalo, sempre conversando. E de repente acontecer isso. Na hora de dormir a gente sempre fica pensando na mesma coisa. Pensando que se fosse acontecer com a gente, eu com algum familiar, que a gente não deseja para ninguém. Marta é a mãe de Douglas. Ela está fazendo por conta própria buscas pelos bairros de Lages e hospitais da região. Ela afirma que o Douglas é uma pessoa calma e tranquila e não vê a hora de encontrar o filho. Muita angústia. Eu não posso falar que estou desesperada porque eu tenho o conforto dos amigos, dos colegas. Eu nem sabia que os colegas, principalmente da faculdade, que têm ligado, perguntado, têm divulgado. Eu não estou medindo esforços. É meu filho, né? É meu filho. Eu quero ele de volta. Eu preciso que ele volte. Um vizinho foi quem viu o estudante pela última vez na quinta-feira, com uma mochila e uma sacola nas mãos e não conseguiu identificar com que roupa ele estava vestido. Segundo o delegado da Polícia Civil, aqui em Lages, nesses tipos de casos, o boletim de ocorrência é repassado diretamente à Delegacia de Desaparecidos em Florianópolis, onde as investigações iniciam pelas redes sociais. Com autorização da família, já é feita até a divulgação de fotos, de imagens da pessoa que está desaparecida. E a DP da área se encarrega de buscar subsídios junto a parentes ou amigos, saber das outras informações de onde essa pessoa estava. Vamos torcer para que o jovem apareça aí. Qualquer informação sobre o paradeiro desse rapaz, você pode ligar até mesmo para o 190. E moradores de Salto Veloso, no Meio Oeste, estão recorrendo às cidades vizinhas para poder receber o fundo de garantia, aposentadoria e outros benefícios. A gente mostrou aqui que as duas únicas agências da cidade foram destruídas em um assalto na semana passada e ainda não há previsão para reabertura. A explosão aconteceu na última quinta-feira e até agora a polícia não tem pistas dos suspeitos. Com a explosão, as duas agências ficaram completamente destruídas e ainda não há previsão de quando o atendimento será normalizado. Enquanto isso, a população que precisa dos serviços de banco tem que buscar apoio nas lotéricas e correios ou ainda na cidade vizinha de Arroio 30. Mas é preciso cautela, pois a agência do Banco do Brasil de lá também foi alvo de bandidos no final do ano passado. E ainda alguns caixas eletrônicos não estão funcionando completamente. Imagens de vídeo monitoramento de estabelecimentos próximos estão sendo analisadas pela polícia civil. Está certa as informações então sobre as agências lá de Salto Veloso. Inclusive sobre esse caso, a gente comentou que a polícia precisava dar mais atenção, mas a gente até recebeu aqui no nosso WhatsApp uma opinião bastante forte que acabou convencendo que os bancos precisam dar mais atenção para essas agências no interior. Eles acabam alugando salas em espaços inadequados, sem segurança, colocam em risco a população, faturam bilhões aí e não conseguem garantir a segurança das próprias agências. Isso não é trabalho para a polícia militar, não. Os bancos precisam estar atentos para essa segurança aí, para a população não sair prejudicada. E o município de Nova Veneza, no sul do estado, decretou situação de emergência na saúde. O fechamento do Hospital São Marcos, que atendia pacientes pelo Sistema Único de Saúde, completa uma semana nessa sexta-feira. Nessa segunda-feira que passou agora, completou uma semana que está fechado. E 20 médicos aí pediram demissão porque eles estavam há três meses sem receber o salário. Os 57 funcionários ali da entidade estão com o salário do mês de fevereiro atrasado e os fornecedores também estão sem o pagamento. Com o decreto de situação de emergência, a Prefeitura pretende contratar um médico, um enfermeiro e um técnico em enfermagem para reestabelecer uma escala de atendimento aí pelo menos das cinco da tarde à meia-noite ali no próprio município de Nova Veneza. E o transporte público aqui de Florianópolis terá uma paralisação na próxima quarta-feira. A categoria vai aderir ao Dia Nacional de Paralisação contra as Reformas Trabalhista e de Previdência que tramitam no Congresso Nacional. A previsão é que as atividades sejam paralisadas a partir das quatro horas da tarde de quarta-feira. O sindicato que representa a categoria vai aproveitar a data para realizar uma assembleia para discutir também o dissídio salarial da categoria. É uma informação importante quarta-feira a partir das quatro da tarde. O transporte público aqui da capital deve paralisar as atividades. E tomou posse a nova diretoria da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERTE. O evento, realizado na noite de ontem, teve a presença dos principais empresários do ramo das comunicações aqui em Santa Catarina e diversas autoridades também prestigiaram o evento. Pode rodar. O governador do estado, Raimundo Colombo, ressaltou a importância da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão para o desenvolvimento de Santa Catarina. Ainda mais os valores comunitários, fortalecer a nossa boa distribuição demográfica, a nossa cultura regional e promover a integração de todo o nosso estado, no sentido de superar todas as dificuldades da sociedade presente e fazer com que o nosso estado seja cada vez mais forte. É um serviço de utilidade pública que é feito ao longo da história com muita qualidade e muita dedicação. Para o secretário de comunicação do estado, João Evaristo de Biasi, é um momento de mudanças, mas que não altera a parceria entre o poder público e a Acaerte. Continuamos contando com a parceria da Acaerte, quer na área de serviços, nos editoriais, no jornalismo, e mesmo na disseminação das campanhas publicitárias, etc. A nova diretoria, que tomou posse oficialmente nesta semana, assume em um momento de transição. As rádios AM passarão gradativamente a operar em FM. Já a televisão segue em processo de digitalização. Mudanças profundas na tecnologia e uma necessidade de mudança também no conteúdo. No discurso de posse, o novo presidente, Marcelo Petrelli, destacou a necessidade dos veículos também terem opinião, ressaltando a importância do posicionamento claro frente a assuntos importantes. Nós estamos focando também muito na qualificação do empresário, do profissional, e da relação da imprensa, da mídia com a sociedade. Eu acho que mais do que nunca isso é necessário. Nós vamos cada vez estar mais atuando no contexto do conteúdo regional, como vocês fazem com a banda, como as outras televisões fazem também, e ajudar o estado cada vez mais a ser diferenciado também pela mídia regional. Então é um bom momento. A nova diretoria ficará à frente da Acaerte. Até 2019. E o repórter Band de hoje fica por aqui. Logo mais, 10 para as 7 da noite, tem mais notícias do estado. A gente encerra o programa de hoje com imagens aí do Pietro. Ele precisa de dinheiro para fazer um tratamento. O menino não enxerga e precisa viajar para a Tailândia para fazer um tratamento. A conta está aí na sua tela. Você pode ajudar o jovem Pietro de 3 anos a voltar a enxergar. E amanhã a gente volta com o repórter Band. Vamos encerrar com a imagem do Pietro aí e a conta na tela para quem quiser ajudar. Um abraço e boa tarde. E amanhã a gente volta com a imagem do Pietro. Amém.